Ela é uma cobrinha que está sempre pronta para dar o bote Ela quer alguém que pague todas as suas contas, seja o seu frangote Ela se faz de amiga, mas está tentando só se aparecer Todos pelas costas, ela faz questão de ver Elas se acham astai, cheia de vaidade, que esperto combate E eles todos caem por a ingenuidade, acham que é verdade Mas eu vou te avisar Elas são do tipo que se acha uma patroa e se acha uma rainha exibindo sua coroa Se acham celebridade em frente à imprensa Garotas desse tipo merecem apanhar Da minha do que que é isso, meu? Vai te catar Mas por favor, virigente amor Vai se tratar Mas por favor, virigente amor Vai se tratar Da minha do que é isso, meu? Vai se tratar Da minha do que é isso, meu? Vai se tratar